Olá! Gente, não balança a mesa não. Hoje eu quero fazer um vídeo um pouquinho diferente, fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui e uma coisa que eu nunca fiz na vida, então eu vou estar testando isso aqui com vocês, tá? Eu vou fazer slime, pra quem não sabe, slime é a mueba que a gente tinha, geleca, geleca, mueba, esse tipo de coisa. Vou fazer dois tipos de slime hoje, vou fazer o slime branca e a gente vai colorir de outra cor e a slime transparente que eu vou tentar colorir com purpurina, tá? Eu comprei um kit no Mercado Livre pra fazer slime. O que que veio nesse kit? Eu vou abrir com vocês aqui. Veio esse copo aqui que eu achei super bonitinho, veio da... super fofo. Veio dois vidros de cola transparente pra slime e eu achei legal que eles faziam o próprio rótulo deles vezes, às vezes, a slime e tal. Dois vidros desse. Veio bolinha de isopor pra você também botar no slime. Eu nunca tinha visto slime com bolinha de isopor, mas achei legal. Veio espuma de barbear, que a gente vai tentar misturar também depois com a slime branca, pra ver como é que fica. Veio algumas bolinhas de isopor coloridas, rosa, azul, verde e cinza. Veio um vidrão de cola branca. E um vidrão de borax. Borax é o ativador pra fazer slime, tá? É... é isso aqui. A gente vai colocando uma bolinha... uma bolinha não, uma colherzinha de chá por vez. Veio algumas purpurinas, umas estrelinhas também. E veio cinco corantes. Veio um corante rosa, um azul, um roxo, desculpa, um violeta, um roxo, um amarelo e um verde. E veio uns quatro pacotinhos de purpurina também. Vermelha, rosa, amarela e azul. Ah, não, e uma verde também. Ah, e veio umas instruções. Nossa, eu me matando na internet por causa de instruções. Eu vou tentar seguir as instruções da própria Issa Slime. Gente, tem muita coisa aqui na frente. O que eu vou fazer? Eu vou tentar montar, tentar fazer aqui com vocês e tentar filmar o que minha mão tá fazendo também. Então vamos seguir as instruções da Issa Slime. Ela dá instruções aqui. Como fazer o Slime de cola branca? Eu transparente, então massa. O que eu descobri, a questão da espuma, na verdade, é usado pra fazer o Slime que eles chamam de Slime Manteiga. Fazer o Slime ficar mais suave e mais mole, não sei explicar. Adicione uma medida. Então eu tô usando esse potinho de vidro aqui. Essa aqui é a medida de cola que ela quer que use. 150 ml. Ah, que legal. Tá, então eu recebi uma medida de cola branca. Eu vou usar palito de sushi pra me ajudar a limpar o pote. Já pinguei a cola aqui, porque eu sou dessas. Aí fala pra adicionar uma medida de espuma em cima da cola. O que que é uma medida? É uma... Pronto. Misturar cola e espuma até ficar homogêneo. Então vamos lá. Aí depois adiciona em três tampinhas de buracos e deixa muito bem. Olha. Caramba. Aí ele fala que se ainda estiver grudento, pra acrescentar meia tampinha. Mas eu acho que funcionou, hein? Acho que eu vou ter que mexer com a mão agora. Ai, caraca, peraí. Ai, gente, que nervoso. Aqui, ó. Tá meio grudento ainda. Esse aqui tá meio grudento, ó. Eu vou ter que botar um pouquinho mais de buracos. Isso, agora tá dando menos. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês agora. Eu botei mais buracos. Ah, funcionou. Ah. Não acredito. Deixa eu contar pra vocês uma coisa. Recentemente eu gravei um vídeo fazendo maquiagem e respondendo umas confissões. A Les aqui botou pra gravar e tá meio duro. Acho que eu exagerei um pouquinho buraco. Tentar botar um pouquinho d'água. Fazendo umas confissões. E... A Les aqui filmou em câmera lenta. Ao invés de filmar... É... Filma em câmera lenta, ao invés de filmar no modo normal. Aí eu consegui editar, tudo bem. Só que não exporta. Então, simplesmente eu perdi um vídeo de... Seria... No final da edição ele tinha 13 minutos. Não existe esse vídeo. Então, eu vou ter que fazer outro dia. Parecido, de alguma forma. Gente, eu joguei um pouco d'água e super ajudou a dar uma amolecida. Tá aqui. Meu primeiro slime. Eu acho que ele ficou um pouco borrachudo demais, porque eu acho que eu exagerei um pouco no borax. Mas, ó. Tá aqui, ó. Não deixa que ser uma massinha. Tá? Que tal a gente tentar botar um corante nele? Será que eu consigo? Vou usar um corante que eles mandaram. Fazer um corante rosa. Talvez eu tenha que ter usado antes o corante. Talvez eu vá sujar minha mão. Mas tá colorido. Mas tá colorido. É. Acho que a gente tem colocado um antes de adicionar o borax. Para uma primeira tentativa, eu juro pra vocês. Eu acho que não tá bom. Eu tô vendo como ele não tá tão mole. Ele não tá bem geleca. Ele tá mais... Tá mais borrachudo. Eu vou fazer uma outra receita de slime branca. Porque essa vai espuma de barbear. E a que eu achei online, não vai. Então vamos ver se essa outra receita tem um resultado melhor. Tá bom? Num pote pequeno, eu misturo uma xícara de água. Aqui, ó. Vou usar essa xícara. Mais uma colher de chá de borax. Eu vou usar o método da tampinha de novo. Que facilita a minha vida. E o corante. Então vamos tentar botar o corante logo agora. Como o meu borax não é em pó, como eu vi em vídeos americanos. Eu não preciso esperar dissolver, né? Vamos lá. O que mais faz agora? Agora no pote grande, onde eu vou fazer. Eu vou misturar meia xícara d'água. E meia xícara de cola. Mesmo esquema. Misturar bem. Aí você botou. Aí depois você vai usar os dois aos poucos. Então eu vou misturando. O mix de borax. Aos poucos. Bom. Deixa eu mostrar pra vocês o que que tá acontecendo. Não tem de nada. Tá líquido. Tá líquido. Esse ativador não está ativando nada. Agora, ó. Começou a fazer alguma coisa. Então essa medida tá muito errada, gente. Sério. Olha só. Agora começou a dar uma vida. Aqui. Gente, eu não sei nem quanto é que eu botei de borax. Tá aqui. Tentando dar um... Um tcham. Aqui, ó. Nada. Tá faltando... Ai, gente. Sério. Sério. Assim que eu coloquei a máscola... Olha só o que aconteceu. Olha só. Vou tentar pegar com a mão aqui. Peraí. Aqui, ó. Jé. Juro. Mas não pegou a cor, né? Agora está... Mas está grudando no dedo. O que não deveria fazer. Supostamente, né? Era pra não agredar. Ai, gente. Essas receitas. Uma deixou uma porra churro. Outra, eu sei que está mais mole. Mas está grudando em tudo. Gente, eu não me sinto assim. Legal, tá. Mas ele está branco. Não pegou corante nenhum. Ah, agora está legal. Está melhorzinho. Ó. Não está grudando mais. Minha mão está suja, mas... Ah, agora foi. Gente, tem que botar mais barato do que eles mandam, gente. Está muito errado isso. Botar mais cola... Está muito errado. Mas esse aqui está mais próximo do que eu esperava ser essa porra aqui. Está começando a ficar borrachudo. Aí você molha mais um pouquinho. Vou dar uma... Ficou muito parecida com o outro. A espuma não deu muito... Olha lá. Não está mais escorrendo como ele estava antes. É, ele está um pouco mais mole que o outro. Com certeza. Olha lá. Não quebrou ainda. O barulhinho dele é que é foda. Esse aqui, eu assumo estar melhor do que o anterior. Cara, a chalinha... É uma linha tênue. Do quanto de boracos é bom, o quanto não é. Tentei duas receitas de boracos... Boracos não, slime brancos. Vamos tentar fazer a receita de slime transparente que veio no produto. Uma medida de cola transparente. Então, essa medida será medida no olho. A quantidade da cola será a quantidade de slime. Ah, ele fala que quando você fizer, ele fica com uma cor meio perolizada. Quase branca por causa das bolhas. Então, você tem que deixar de três a quatro dias. Vai ficar um pouco dura na hora, mas depois vai ficar mais mole. A branca que eu fiz agora, ficou bem mais mole agora. Eu vou fazer essa aqui. Eu vou ter que voltar depois de três a quatro dias pra testar todas as slimes que eu fiz hoje. Vamos fazer isso? Eu ia postar esse vídeo na segunda-feira, mas não vai dar certo. Então, vamos lá. Gente, eu sempre amei cola transparente. Aquela cola de sopor... Eu gostava de fazer teia de aranha com ela na mão. Aqui ele fala, você põe a quantidade que você quiser de cola e vai colocando de tampinha em tampinha o boracos. Até você chegar na consistência que você quer. Olha lá, que ela vai soltando, tá vendo? Gente, por que a branca não funciona dessa forma também? Adoraria saber. E não coloca água, né? Como sempre, grudando na minha mão, que nem cola. Olha lá. Vou tentar mais borazes, porque, né? Ele não tá grudando muito bem, nem ele mesmo, não. Eu vou botar um pouco d'água aqui, porque tudo que eu li sobre ele, pede água. Consistência, ele tá fazendo bolotas. Posso ter errado, posso ter botado borax demais. Aqui, pelo menos não está grudando na minha mão mais. Aqui. Duro. Bom. Não tá muito consistente no sentido de não estar muito unido, mas eu vou deixar três dias no saquinho plástico. Vamos ver o que acontece, né? Última receita do branco. Duas partes iguais de cola e água. Dissolver o borax. Ele fala, na verdade, uma colher de chá com quatro vezes a mesma quantidade de água. Misturar. A gente tá misturando a cola com a água. Vai acrescentar a água com o borax. Ó. Tá, enfiar a mão aqui, de novo. Ok. Esse aqui já tá mais jogo, ó lá. Vou botar um pouquinho mais de borax, porque é só como é que tá. Não sei, eu botei... Dei uma colher de chá. Eu não tenho outra mão pra filmar, peraí que eu tô perdida dentro daquele negócio. Ah, agora vai. Esse foi o terceiro, quarto, terceiro branco. Quinto borax. Gente, por que que se chama de slime de borax? Quinto slime da noite. Eu acho que esse é o melhor, hein? Ganhador, hein? Ó, amei. Realmente, menos... Ó, menos borax. Foi melhor. Pra você... Se você quer que ele fique... Ó, ele me deu uma endurecida. Se você quer que ele dê uma amolecida, jogue um pouquinho d'água. Ele ficou bem parecido com aquele segundo que eu fiz. Vou só mostrar pra vocês. Água ajuda a dar uma amolecida. Descobri isso, ó. Eu vou empacotar esse aqui também. Hoje é domingo à noite. Então, na... Na quarta noite, eu vou abrir os saquinhos e ver qual é a situação. Ah, gente, aqui tá muito legal. Voltei! Quatro dias depois. Desculpa o barulho da rua. Quatro dias depois. Quinta-feira, onze e meia da noite. Tô aqui pra ver o que que aconteceu com os nossos... Slimes. Eu guardei eles. Ah, um já explodiu aqui. Ah, que merda. Ah, não. Tava pra dentro. Bom. Eu botei eles em plásticos. Então, a gente tem aqui... Ah, cheiro de cola. É foda. O transparente. Que eu achei que ia ficar transparente depois de alguns dias. Continua com bolha. Continua meio duro. É. Isso aqui não deu certo. É. Deu certo, ó. Bom, esse aqui é lixo. É... Vamos ver o primeiro que eu fiz. Que eu acho que foi esse aqui. Gente! Que maravilhoso! É. Tá um pouco duro. Talvez eu botar um pouquinho d'água. Mas, ó. Tá lindo. Ó. Gostei dele. Ai, ó. Ai, gente, que maneiro. Cara, esse aqui ficou muito legal. Tá um pouquinho quebradiço. Você viu aqui? Você deu uma quebrada? Mas, jogar um pouquinho... Quebrou. Mas ele tá legal, hein? Vai ficar apertando assim. É massa. Gostei. Eu tenho que lembrar qual é a... O problema é que cola, né? A mão fica... É. E fica aquela coisa maravilhosa. Eu vou tentar arranjar um potinho pra botar nele. Ele e um potinho. Bom, esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Vamos ver aquele que eu fiz, que era... Que eu tentei usar corante, que não deu certo. Eu fiz quatro dias, né? Ai, gente. Ai. Saiu. Gente, eu tô com o começo de gripe absurdo. Aqui, ó. Ó. Não tá ruim não, hein? Ó. Ele ficou mais rosa agora. Ó. Ele tá um pouquinho rosa. Ainda assim, tem aquela coisa de cola, né? Ele tá um pouco mais duro que aquele último que eu acabei de abrir. Vou quebrar disso também. Então vamos ver o último, que foi aquele que... No dia que eu fiz, foi o que eu gostei mais. Ele ainda tá o mais mole, guardado. Mesmo guardado. Vamos ver. Ai. Esse aqui eu tô animada por esse. Eu acho que eu vou tentar fazer mais desse aqui. Ah. Ah. Saiu. Ah. Ok. Esse aqui é o mais. Ah. Ah. Esse aqui tá o mais mole. Ai, que legal, ó. Esse aqui tá o mais legal. Vamos apertar ele. Ó. Esse aqui tá o mais. Monenga. Ai, espero que ele não quebra. Porque ele é... Esse aqui foi o último que eu fiz. Eu acho que eu fiz meio a meio, não foi? Acho que foi água e cola meio a meio. E só fui acrescentando o borax. Aos poucos. Foi o mais simples e o mais fácil. Eu acho que se eu colocar o corante na água. E depois botar a cola e misturar, vai ficar mais legal. Eu posso... O que que você... Ih, quebrou. Quando a gente acha que tá tudo ótimo e dá uma quebradinha. Não tem problema, né? Quem faz slime aí me fala. Mas aí, realmente, ainda é o mais mole de todos. Olha só, gente. Eu gostei bastante dele. Esse aqui tá mais legal. Uh. Bom. E aí? Vocês já fizeram slime em casa? Me diz aqui nos comentários. Vocês já queriam que eu fizesse um outro vídeo. Tentando fazer lines coloridos. Porforina, essas coisas. Com isopor. Também escreve aqui. Ah, lembrei. Aquele primeiro foi o que eu usei. Usei espuma de barbear. Esse aqui sem espuma ficou melhor. O que mais que vocês gostariam de ver? Escreve aqui tudo nos comentários. Faz todo o bagulho... Não consigo ficar parado de apertar. Faz todo o bagulho das redes sociais. Tá tudo na descrição. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Aciona o sininho pra saber quando tem vídeo novo. Se você ainda não acionou. Saiba que eu tenho uma caixa postal. Quero receber cartinhas de vocês. Se vocês quiserem mandar alguma coisa. Fiquem à vontade. E até a próxima. Pareço criança brincando com isso aqui. Eu tenho probleminhas. Gente. Sério. Sério. Eu adorava esse negócio. Não, pequena. Claro que eu devolvei.